Salve rapaziada, beleza? Desculpa não estar com a webcam primeiramente Probleminhas, acho que ela deu F Mas bora tentar despertar um Obito Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu arrastar para cá Peço perdão Beleza, bora Obito Falaram que é importante eu pegar As passivas primeiro E a esotérica Seriam os mais importantes Então bora lá Eu estou com 267 Acho que é de proteção Começamos bem, nada Nada Acho que não viu despertar dele ainda não Opa Não Bora lá Esses dois são os dois últimos na verdade Que eu tenho que focar Pelo visto Só vai vir os dois Opa Já está sinal bom Tá? Pior que é muito roubado seu beetle Vocês não estão ligado Vamos despertar ele Aí eu mostro para vocês Eu provavelmente Se não der Eu vou gastar Com os pozinhos Tá? Para pegar ele tudo Porque ele está muito forte Sem maldade Tudo que ele era de ruim Tudo que ele era de ruim antes Agora ele ficou bom Olha esse negócio Tá bom Olha esse negócio Tá Nossa velho Opa 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 Não sei né Vai que numa dessa Não sei se vocês lembram Quando Ah Tá Mas isso ainda não é importante É Quando eu estava despertando Killer Bid em Turek Não tinha nada Eu rodei uma vez Apareceu as cinco habilidades Obviamente não saiu tudo dourado Mas É Saiu as cinco habilidades Se vocês procurarem o vídeo aí Vocês vão ver Nossa velho Achei que ia ser mais fácil Tava conversando com o Iron aqui No grupo do Disq Ele falou que foi rapidão O dele Não gastou nem 80 proteção Pra vocês terem noção Acho que o meu veio bugado gente Nossa mano não vem nada Tá Tá Na verdade Eu sei porque Vocês vão entender É Pronto Aqui ó Será mais sorte Mais sorte Agora vai É isso que estava errado Vamos lá Voltar lá Ó Ó Eu falei Já tá interessante Será que eu já tranco isso aqui velho Ah Eu vou trancar Como eu tenho bastante Qualquer coisa eu compro mais Ó Tá melhorando as coisas Agora eu falo que é as passivas Meu Deus do céu velho Fiquei em meia sorte já Não quero Quero mais Mano Assim Até que sai bastante O ataque dele E a perseguição Né Passiva Que não saiu muito Ainda Saiu acho que Duas vezes cada uma Acho que 3 Essa aqui Eu quero ela Mais 2 Nossa Eu não lembro Eu não sei se vai demorar Eu vou dar uma acelerada no vídeo Depois Ou uma cor Acho que cortada é melhor Né Tá Gente para o vídeo não ficar muito longo Eu vou cortar aqui E eu trago de volta quando eu despertar tudo Beleza Já venho Voltei rapaziada Tá aí Eu tinha 267 Né Fiquei com 108 Eu comprei Tive que comprar Quer dizer Não comprei E usei aqui ó 267 Deixa eu até abrir a calculatura 267 208 Menos 108 Usei 159 Elixir de proteção Beleza E veio nessa ordem Tá Como vocês viram lá antes Veio aqui A esotérica A perseguição Essa perseguição Essa passiva Esse ataque Esse aqui foi o ultimo Esse aqui demora mais um pouquinho Como vocês podem ver É o ultimo Que não tá bloqueado Beleza Espero que vocês tenham gostado Agora é trazer vídeo E porradaria E bora que bora Valeu Tchau 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 Tchau